Na décima região fiscal, Auditor Fiscal Ademir Gomes de Oliveira. Convidamos para compor a mesa de honra o Auditor Fiscal Alexandre Zorzo Riguez, nomeado em 22 de novembro de 2021, para o cargo em comissão de delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria. Convidamos para compor a mesa de honra o Auditor Fiscal Araquem Ferreira Brum, que exerceu o cargo em comissão de delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, no período de 29 de novembro de 2013 a 21 de novembro de 2021. Convidamos para compor a mesa de honra, Vossa Excelência, General de Divisão Ed Spires do Nascimento, Comandante da Terceira Divisão de Exército. Convidamos para compor a mesa de honra, Vossa Excelência, Senhor Vice-Prefeito Municipal de Santa Maria, Rodrigo X. Convidamos para compor a mesa de honra, Vossa Excelência, Senhor Presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, Vereador Coronel Vargas. Composta a mesa de honra, encontram-se também presentes neste recinto. O Auditor Fiscal Carlos Henrique Laguerre de Mesquita, chefe da Divisão de Administração Aduaneira da 10ª Região Fiscal. O Auditor Fiscal Daine Pacheco dos Santos, chefe da Sessão de Vigilância e Repressão ao Contrabando e Descaminho. A magnífica reitora Irani Rupolo, reitora da Universidade Franciscana. Vossa Senhoria, Coronel Erivel Terrantes Rodrigues, Comandante Regional de Polícia Ostensiva Central. Vossa Senhoria, Tenente Coronel Kleber Braida Bastianello, Comandante do 1º Regimento de Polícia Montada. Vossa Senhoria, Coronel Aviador Ali César Charoni, Comandante da Ala 4, a Base Aérea de Santa Maria. Vossa Senhoria, Tenente Coronel José Carlos Salé de Almeida e Silva, Comandante do 4º Comando Regional de Bombeiros. Vossa Senhoria, Capitão Humberto Gularte Neto, neste ato representando o comando do 2º Batalhão de Polícia de Choque. Vossa Senhoria, Professor Mestre Elionade Moraes Postiglione, Coordenador do Curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Direito de Santa Maria. Vossa Senhoria, Doutor Sadi Toffo Júnior, Procurador Seccional da União em Santa Maria. Vossa Senhoria, Doutor Eduardo Cadó Soares, Procurador Seccional da Fazenda Nacional em Santa Maria. Vossa Senhoria, Doutor Leonei Marui de Moura Almeida, Delegado de Polícia Federal em Santa Maria. Vossa Senhoria, Senhora, Auditora Fiscal, Rosaura de Fátima Oliveira de Vargas, Coordenadora Adjunta do Programa Municipal de Educação Fiscal de Santa Maria. Vossa Senhoria, Senhora Simone Terezinha Zanon, Delegada em Santa Maria do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Cumprimentamos também as demais autoridades, civis e militares presentes neste recinto e as demais autoridades da Receita Federal do Brasil que assistem este evento de forma online, em especial o Superintendente da 10ª Região Fiscal, Auditor Fiscal Luiz Bernardi, os chefes de divisão, delegados, inspetores, agentes, chefes de equipe, chefes de posto de atendimento e demais servidores. Convidamos os presentes a ouvirem a execução do Hino Nacional Brasileiro. Cumprimentos, leja que posto de atendimento e corte de夕 около Aoteis de O Filho do Ipiranga 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 da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria do Ministério da Economia 284, em 27 de julho de 2020, publicada no Diário da União em 27 de julho de 2020, em poça, nesta data, o servidor Alexandre Zorzo Riguez, matrícula C.A.P.C.A.D., ocupante do cargo efetivo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, nomeado através da Portaria de Pessoal da Receita Federal do Brasil, no ano de 1884, de 17 de novembro de 2021, publicada no Diário Oficial da União, de 22 de novembro de 2021, para exercer o cargo em comissão de Delegado da Receita Federal do Brasil, em Santa Maria, Código DAS 101, traço 2. O servidor apresentou os documentos exigidos por lei e declara o compromisso de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como se compromete a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo Decreto nº 1.171, de 22 de junho de 1994. O Código de Conduta dos Agentes Públicos em exercício na Secretaria da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria da Receita Federal nº 773, de 24 de junho de 2013, e declara que atende aos critérios do Decreto nº 9.727, de 15 de março de 2019, anexando a este termo declarações de bens e rendimentos ou autorização de acesso às declarações anuais apresentadas à Receita Federal. e ainda declara não exercer outro cargo, emprego ou função pública. Cumpridas as formalidades legais, lavrou-se o presente termo para assinatura do Sr. Superintendente Substituto e do Embossado. O Código de Conduta dos Agentes Públicos Passamos a palavra ao Auditor Fiscal Araquem Ferreira Brum, que foi designado para o cargo de Delegado da Receita Federal do Brasil, em Santa Maria, tendo exercido a função de 29 de novembro de 2013 a 21 de novembro de 2021, para o seu pronunciamento. Muito bom dia a todos. Excelentíssimo Sr. Luiz Bernardi, Superintendente da Receita Federal do Brasil na 10ª Região Fiscal, que nos acompanha à distância. Excelentíssimo Sr. Ademir Gomes de Oliveira, Superintendente Adjunto da Receita Federal da 10ª Região Fiscal, Excelentíssimos integrantes da mesa e amigos, General Hertes, nosso Vice-Prefeito Rodrigo X, nosso Presidente da Câmara de Vereadores, Coronel Ricardo Vargas, Excelentíssimo colega Alexandre Zorzo Riguez, agora Delegado da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria, Queria também fazer um registro especial da presença do Auditor Fiscal Carlos Luciano Santana, que foi delegado aqui da nossa Delegacia entre 2003 e 2008, meu amigo Marcelo Mendes Arigoni, da Polícia Civil, que acho que não foi citado no protocolo também, a gente foi, trabalhou no passado no Banco do Brasil, então já nos conhecemos aí de longa data. Apresados amigos e colegas, vou dividir minha fala em três partes. Primeira, de agradecimentos. Começo agradecendo o apoio de meus familiares, especialmente minha esposa Isabel, que foi compreensiva com os meus constantes afastamentos em viagens a trabalho, também nos momentos em que eu estava somente de corpo presente em seu lado, com os pensamentos absortos nos nossos problemas da Delegacia. Agradecimento especial à Delegada Adjunta até 2015, Auditora Fiscal Vera Maria Brondani Antoniazzi, e ao seu sucessor e Delegado Adjunta até o momento, Claudir Luiz Riedel, pelo irrestrito apoio, dedicação, competência nesse período, além da parceria e convívio harmônico. Menção especial a todos os colegas que exerceram funções de chefia na Delegacia, na difícil missão de ser chefe em órgão público. A todos os chefes de divisão, gestores de unidades, superintendentes de um período de oito anos, Paulo Renato Silva da Paz, Luiz Fernando Lorenzi, Luiz Bernardi, aos adjuntos, Ademir Gomes de Oliveira, Ângelo Rigoni, Maria Angélica Flores Ort, que muito me auxiliaram nessa jornada de oito anos. Expresso minha gratidão também a todos os colegas em atividades ou que passaram pela DRF Santa Maria. Sem o trabalho e dedicação de vocês, eu não conseguiria ter feito absolutamente nada. Tampouco minha permanência seria tão longeva. Segunda parte da minha fala, eu quero ressaltar a relação com outros órgãos e sociedade. Textualmente, no meu discurso de posse, afirmei que trabalharia na manutenção das parcerias existentes em criar um ambiente de aproximação e facilitação de atividades, visando maior sinergia na atuação dos órgãos públicos para, como consequência, oferecer melhores serviços à sociedade. Acredito que obtivemos êxito em elevar o nome da receita, sempre ressaltando que esse êxito é fruto do trabalho do quadro pessoal da delegacia e da região fiscal. Como consequência, recebi as condecorações a seguir em reconhecimento ao nosso trabalho nesses oito anos. Diploma de colaborador emérito do Exército, em agosto de 2014. Diploma comenda do 2º Batalhão de Operações Especiais, agosto de 2015. Diploma amigo do vanguardeiro do 1º Regimento de Carros de Combate, agosto de 2015. Diploma medalha de visitante ilustre da Universidade Federal de Santa Maria, agosto de 2015. Diploma comenda do Colégio Tiradentes da Brigada Militar, setembro de 2015. Diploma amigo da Brigada Militar, dezembro de 2015. Diploma mérito niderauro da 6ª Brigada de Infantaria, abril de 2016. Diploma de amigo da 3ª Região Militar, julho de 2016. Diploma título honorífico Boidebotas do Regimento Malé, dezembro de 2016. Diploma amigo do 29º Batalhão de Infantaria Blindado, maio de 2017. Diploma do 1º Batalhão Rodoviário da Brigada Militar, dezembro de 2017. Diploma integração Polícia Civil Sociedade, dezembro de 2017. Diploma medalha de Exército Brasileiro, março de 2018. Diploma do Comando Rodoviário da Brigada Militar, dezembro de 2019. Diploma de amigo do 4º Batalhão Logístico, outubro de 2019. Diploma comenda da Ordem da Guardação Coração do Rio Grande, da Brigada Militar, outubro de 2019. Diploma comenda Comando Regional de Polícia Ostensiva Alto Jacuí, novembro de 2020. Diploma comenda Comando Ambiental da Brigada Militar, outubro de 2021. Diploma da Ordem do Mérito Coronel Pilar, do 1º Regimento de Polícia Amantada da Brigada Militar, agora em novembro de 2021. Na terceira parte, apresento um breve balanço, contendo algumas mudanças estruturais e realizações ocorridas no meu período. Manutenção e fortalecimento do Programa de Cidadania Fiscal, em boa parte em ações conjuntas com o nosso Programa Municipal de Educação Fiscal da Prefeitura de Santa Maria, e representada pelo Rodrigo X e pela Auditora Rosaura Vargas. Manutenção das cinco agências vinculadas à delegacia, passe ao enxugamento de diversas unidades do país, em decorrência principalmente da redução do quadro da Receita Federal como um todo. Absorção das áreas de tributos internos da jurisdição de Uruguaiana, com a transformação da Delegacia da Receita em Uruguaiana, em Alfândega da Receita Federal em Uruguaiana, no início de 2018. Nesse modelo, Alfândega passou a dedicar-se às atividades finalísticas de comércio exterior, tão somente. Na área de arrecadação tributária, quero destacar um trabalho da Delegacia de Santa Maria. Ação de conformidade tributária, monitoramento e cobrança das contribuições previdenciais e de terceiros dos produtores rurais, realizada em contribuintes de todo o Estado do Rio Grande do Sul, tendo como resultados recolhimentos superiores a 300 milhões de reais e parcelamentos de aproximadamente 800 milhões de reais, de principal. As ações de conformidade tributária estimulam os contribuintes a adequarem-se à legislação, cumprindo suas obrigações espontaneamente, sem a instauração de procedimentos de fiscalização e sem a aplicação de multas por parte da Receita. Implantação do depósito de veículos aprendizes em São Gabriel e desativação do depósito rural de veículos da então Alfândega de Santana do Livramento no ano de 2015, quando aproximadamente 250 veículos foram removidos com o auxílio fundamental do nosso Exército Brasileiro, aqui representado pelo General Hertz. A gestão do depósito foi compartilhada entre Santa Maria e Santana do Livramento no período de 2015 a julho de 2020. Conquista do Prêmio Destaque e Sustentabilidade em 2016, na vigésima edição do Concurso de Inovação na Gestão Pública Federal, promovido pela Escola Nacional de Administração Tributária, a ENAP, com a iniciativa Destinação Ambientalmente Adequada de Resíduos Provenentes da Destruição de Bebidas Alcoólicas Apreendidas pela Receita Federal. Nessa iniciativa, a delegacia entrega bebidas descaracterizadas ao Colégio Politécnico da Universidade Federal de Santa Maria para transformação em álcool. Entre 2011 e 2021, foram entregues mais de 300 mil litros de bebida. Integração da transformada alfândega em livramento em inspetoria vinculada à delegacia de Santa Maria, ocorrida em agosto de 2020. No processo de trabalho, repressão ao contrabande e descaminho, destaco o aumento do número de servidores da equipe de Santa Maria de 7 em 2014 para 15 em 2021. Em 2014, o total de apreensões foi de 14,5 milhões de reais, sendo que até o momento, novembro de 2021, o acumulado é aproximadamente 55 milhões de reais. Ou seja, em valores nominais, praticamente quadruplicado o valor de apreensões. No processo de trabalho gestão de mercadorias apreendidas, também destaco o incremento do número de servidores, passando de 2 em 2014 para 11 em 2021, incluído o pessoal da Inspetoria de Santana Livramento. Em repressão ao contrabande e descaminho e gestão de mercadorias, a redução do tempo de permanência das mercadorias apreendidas em poder da receita é o maior desafio. Nessas atividades, o tempo gasto em triagem, classificação, valoração das mercadorias, lavratura dos autos de infração e prazos processuais administrativos, representam a maior parcela do tempo total. As operações de repressão representam a etapa mais perigosa, no entanto, requerem, proporcionalmente, muito menos tempo. Com o objetivo de ampliar a capacidade de processamento de mercadorias apreendidas, houve aumento do número de empregados terceirizados de 3 para 11 pessoas em 2021. Inúmeras rotinas foram automatizadas com o uso da informática, houve uma série de aperfeiçoamentos nos processos de trabalho e concentração do processamento em Santa Maria das mercadorias apreendidas pelas equipes de repressão de Santana do Livramento e de Santa Maria. Na área de logística, destaco três ações. Passagem e a condição de unidade gestora responsável pelas licitações, contratações, administração de contratos e pagamentos da alfândega em Uruguaiana e suas inspetorias e da própria Inspetoria de Santana do Livramento, ocorrida em agosto de 2020. Contratação da execução da reforma total do prédio da delegacia foi inaugurada em 1985 e não teve maiores intervenções desde então e também para a realização de adequações à legislação de prevenção de incêndio e de segurança de servidores e visitantes. Essa obra está prevista para ser concluída até o final de 2022. Contratação da execução da reforma do depósito de mercadorias apreendidas em Santa Maria, com substituição total da cobertura por telha termoacústica, visando melhorar as condições de trabalho, assim como para corrigir os graves problemas de infiltrações de águas e chuvas, adequar o imóvel às legislações de prevenção de incêndio e de guarda de produtos perigosos. Quase finalizando, ao colega Alexandre, que hoje assume, parabenizo pela nomeação, desejo muito sucesso na sua gestão e asseguro que sua missão será bastante facilitada pelo excelente quadro de servidores que dispomos aqui na Delegacia da Receita Federal de Santa Maria. Por fim, como muitos me perguntam o meu destino, informo que vou seguir na Delegacia exercendo atividades do meu cargo de Auditor Fiscal, pois, apesar de completar 39 anos de contribuição previdenciária daqui a três dias, em 17 de dezembro, faltam pelo menos seis anos para implementar as condições plenas de aposentadoria sem graves perdas na remuneração. Com isso, encerro. Muito obrigado. O Auditor Fiscal Alexandre Zorzo Riguez, nomeado em 22 de novembro de 2021 para o cargo em comissão de Delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, é natural de São Luís Gonzaga, Rio Grande do Sul e graduado em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras. Ingressou na Receita Federal do Brasil, no cargo efetivo de Auditor Fiscal, em 3 de novembro de 2014, com exercício na então Delegacia da Receita Federal em Uruguaiana, no serviço de despacho aduaneiro, permanecendo aí até 19 de setembro de 2017. No período de 20 de setembro de 2017, até 28 de fevereiro de 2019, atuou na sessão de gerenciamento de riscos aduaneiros e como supervisor da equipe regional de análise de riscos aduaneiros da décima região fiscal. No período de 28 de fevereiro de 2019, até 22 de novembro de 2021, exerceu a função de inspetor na Receita Federal do Brasil em São Borges. Passamos a palavra ao agora empossado delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria, Auditor Fiscal Alexandre Zorzo Riguez, para fazer seu pronunciamento. Senhoras e senhores, bom dia. Excelentíssimo senhor Luiz Bernardi, superintendente da décima região fiscal. Excelentíssimo senhor Rodrigo X, vice-prefeito municipal. Excelentíssimo senhor João Ricardo Vargas, presidente da Câmara de Vereadores. Excelentíssimo senhor general de divisão Hertz Pires do Nascimento, comandante da terceira divisão de exército. Senhor superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil na décima região fiscal, Auditor Fiscal Ademir Gomes de Oliveira. Presado colega Auditor Fiscal Araquem Ferreira Brum, que ora me transmite a função de delegado da Receita Federal do Brasil em Santa Maria. Presados colegas da DRF Santa Maria que nos assistem. Ao saudá-los, cumprimento as autoridades do Poder Executivo, Legislativo e Judiciário, federais, estaduais e municipais, civis e militares, já nomeadas pelo protocolo e que muitos nos honram com as suas presenças. Inicialmente agradeço ao presidente da Câmara por receber a nossa cerimônia na Casa dos Representantes do Povo de Santa Maria. A tributação das palavras do jurista alemão Paul Kirchhoff é a expressão financeira da boa ordem que uma comunidade dá a si mesma. Ela reflete a compreensão do Estado, define as suas tarefas e a esfera de liberdade dos cidadãos. É a base para os deveres mais importantes do povo e cria a base para a segurança, a infraestrutura e os serviços sociais garantidos pelo Estado. O imposto é o preço da liberdade, já que o Estado garante a livre iniciativa de trabalho e profissão, bem como a propriedade individual, deixando os fatores de produção nas mãos dos cidadãos. O autor ainda reflete que a justificativa de tributar o ganho econômico individual decorre de que quem o faz aproveita das condições socioeconômicas colocadas pela ordem jurídica. É uma vantagem o indivíduo realizar as suas atividades em um espaço social pacificado. É importante que possa celebrar seus contratos de acordo com as regras que serão feitas valer por juízes independentes, que possam empregar pessoas de boa escolaridade e que seus clientes tenham compreensão das operações de crédito. Quem faz uso dessa cultura deve retribuir parte adequada de sua renda para esse sistema. Na mesma linha, parafraseando o nosso superintendente regional, Luiz Bernardi, o Estado não anda sem a Receita Federal. Os esforços para carregar os recursos ao Estado, sem eles não há compra de vacinas, não há enfrentamento de pandemia, não há SUS, não há escola pública, não há como custear os fundamentais serviços de segurança externa, segurança pública e administração do sistema judiciário. Todos estão necessários para a vida em sociedade e que para os cidadãos tenham condições de viver em paz e buscar seus objetivos. A Receita Federal tem a grandiosa missão de realizar a administração tributária federal e a administração aduaneira do país. Ao cumpri-la, arrecada mais de 98% dos recursos federais e mais de 70% dos recursos de todos os entes federativos. Na área aduaneira, autoriza a entrada e saída de mercadorias em mais de 16.800 quilômetros de fronteiras terrestres e mais de 7.300 quilômetros de fronteiras marítimas, além de combater o contrabando e o descaminho em todo o território nacional. Com o tamanho desafio e frente às crescentes dificuldades orçamentárias e de pessoal, é fundamental a parceria com os órgãos públicos parceiros para que somemos esforço no cumprimento de nossas missões. Por isso, muito me alegra, caro vice-prefeito, verificar o engajamento do município nas atividades de cidadania fiscal e de destinação do imposto de renda para os fundos municipais. Esses recursos são injetados na economia municipal e revertem diretamente em proveito das pessoas em vulnerabilidade. Muito nos orgulha a parceria com as universidades na destinação de bens a serem utilizados para a formação dos alunos, de bebidas aprendidas para a fabricação do álcool em gel e nos núcleos de apoio contábil e fiscal. Nos é valiosa a troca de informações e as ações conjuntas com as nossas polícias, parceiros sempre obstinados pela melhoria da nossa segurança. Nos é cara também a parceria com as Forças Armadas, tanto em operações como a Ágata e a Fronteira Sul, como nas ações cívicos, sociais e de apoio logístico. Por isso, muito nos orgulha ter a presença dos senhores e das senhoras, dirigentes e representantes de diversos setores da nossa sociedade, reforçando os laços de parceria e de trabalho conjunto. Contem sempre com a Receita Federal. A nossa delegacia jurisdiciona, em 62 municípios, mais de 1 milhão e 300 mil pessoas e mais de 330 mil empresas, para atendê-las e para exercer a administração tributária com foco na justiça fiscal, no respeito aos contribuintes, buscando combater a sonegação fiscal e equalizar a carga tributária de pessoas nas mesmas condições, contamos com quadros altamente capacitados e comprometidos com a instituição. Podemos citar como exemplos disso os atendimentos presenciais ao longo da pandemia para regularização do CPF das pessoas que precisaram acessar o auxílio emergencial. Também se comprova ao observarmos o recorde de arrecadação no ano de 2021, mesmo num cenário desafiador e de incertezas quanto aos rumos da pandemia e os reflexos na economia. Os nossos colegas da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria contem com o apoio do Gabinete para facilitar a execução dos trabalhos e na busca de solução para os problemas que se apresentam. O sucesso da nossa unidade será o resultado do somatório dos esforços de todos e cada um de nós. Quero agradecer ao Auditor Fiscal Araquem, ex-delegado, pela recepção, orientação e brilhantismo com que conduziu a Delegacia nos últimos oito anos. Tenho a certeza de que és uma referência de comprometimento e liderança na instituição. Será, sem dúvida alguma, um enorme desafio manter o padrão atingido pela unidade sob sua gestão. Aos meus pais, aqui presentes, a eterna gratidão pela criação, educação e referência que sempre me deram. A minha esposa, Bruna, parceira de todas as horas, que sonha aos meus sonhos e com quem compartilho todos os projetos, muito obrigado pelo apoio incondicional. E muito obrigado especialmente pela nossa Luísa, razão por acordarmos todos os dias e fazermos o melhor para deixar uma sociedade mais justa e mais próspera. Desejo a todos um feliz fim de ano com muita saúde e paz. Muito obrigado. Passamos a palavra ao general de divisão Ed Spires do Nascimento para suas considerações. Obrigado. Bom dia. Muito bem. Consultado que fui, poderia fazer algumas, apresentar algumas palavras, é com muita honra. Não poderia de agradecer a parceria, como foi muito bem colocada pelo nosso delegado Araquem Ferreira, que tivemos ao longo desse meu período à frente da terceira ADR. E com muita satisfação também, eu acabo de tomar conhecimento que cursou a Academia Militar das Aguas Negras, foi isso? O curso de 2008, Comunicações. Está bom. Muito bem. Doutora Irani, nossa reitora da UFN, prazer estar com a senhora novamente. Doutor Rodrigo Décimo, representando o nosso prefeito, vice-prefeito de Santa Maria. Coronel Ricardo Vargas, nosso presidente da Câmara de Vereadores. Coronel Charoni, comandante da Ala 4. O senhor Luiz Bernardes está nos acompanhando nessa audiência. Muito obrigado pelo honroso convite. Doutora Demir, que representa, então, nosso superintendente adjunto, que representa o senhor Bernardes aqui nesse evento. Nosso delegado amigo Araquem Ferreira, obrigado por tudo, pelas suas palavras. O Alexandre, seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelas suas palavras também. Coronel Hernandes, em nome do qual eu cumprimento todos os amigos da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar aqui presentes. Ilustres participantes dessa cerimônia, senhoras e senhores, integrantes da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, da Advocacia Geral da União e da Polícia Civil. Muito bom dia. Inicialmente, agradeço aos auditores fiscais da Receita Federal, a deferência do convite para participar desta cerimônia. Faço um agradecimento muito particular ao delegado Araquem pela sua gentileza de buscar conciliar nossas agendas. Muito obrigado. por isso, registro meu apreço e gratidão ao senhor. Aproveito também para ressaltar a imensa contribuição da Receita Federal em nossas operações na faixa de fronteira, como muito bem ressaltou o delegado Alessandro. Não só isso, nas ações e círculos sociais e também nas atividades que vejam o bem da sociedade. Somando esforços em prol da segurança da sociedade brasileira. Muito obrigado, doutor Luiz. Muito obrigado, doutor Araquem. Doutor Araquem, receba na oportunidade da conclusão do seu brilhante trabalho à frente da Delegacia da Receita Federal em Santa Maria. Nosso reconhecimento de mérito e pela parceria com que muito bem o senhor ressaltou. O senhor sempre esteve presente em nossas atividades. Da mesma forma, foi muito atencioso em atender com critério e transparência aquilo que o delegado Alexandre definiu como permitam-me repetir a expressão financeira da boa ordem. Muito obrigado. Atender as solicitações para o aperfeiçoamento do conforto e funcionalidade de nossas instalações. Meus subordinados agradecem muito ao senhor. Muito grato por tudo e continuado sucesso no prosseguimento do seu nobre ofício de auditor fiscal. Ao delegado Alexandre, desejamos nossas boas-vindas e muito sucesso no posto. O senhor pode contar conosco, vai continuar contando conosco. Assim foi em São Borges e certamente não vai ser diferente em Santa Maria. Vamos servir juntos à sociedade. Seja muito feliz no seu novo cargo. Muito obrigado a todos pela atenção, pelo convite. Tenhamos um excelente dia e eu aproveito para desejar um feliz Natal, um excelente 2022 para todos. Muito obrigado. passamos a palavra ao senhor vice-prefeito municipal de Santa Maria, Rodrigo X. Bom, gostaria de iniciar saudando aos nossos anfitriões, aqui o superintendente adjunto, senhor Ademir Gomes de Oliveira, ao delegado Alexandre Riguez, ao Araquem Ferreira Brum, ao general Hertz, ao coronel Vargas e a todas as autoridades senhoras e senhores que estão conosco hoje. Eu gostaria de iniciar destacando a parceria que a Receita Federal sempre teve, a delegacia da Receita Federal aqui em Santa Maria sempre teve com a nossa prefeitura. Não só através do programa de educação fiscal já citado e que nós temos aqui a Rosaura Vargas como o baluarte desse trabalho aqui na nossa cidade, né? que desempenha com tanta dedicação, com tanto esmero, logicamente, em parceria com os órgãos fiscalizadores, principalmente, tomado aí a nossa delegacia da Receita Federal, em que busca a relação harmoniosa entre o cidadão e o Estado. Uma vez que para que nós possamos oferecer serviços, há necessidade de se fazer o recolhimento de tributos e, logicamente, se buscando e almanjando sempre a justiça fiscal para que nós possamos alcançar assim a justiça social. Muito obrigado por essa parceria, delegado Araquei, nesse período que o senhor esteve à frente aí da delegacia e gostaria de agradecer imensamente por tudo que foi feito nesses últimos oito anos e até anteriormente a isso quando o delegado adjunto, nos três anos anteriores, teve também uma participação importante. Mas, nesse período em que o delegado Araquei esteve à frente da nossa delegacia, eu quero destacar entre tantas, duas situações mais recentes muito importantes para a nossa cidade. Uma foi através da doação de bens para equipar o nosso hospital regional quando, do início desta pandemia lá no ano passado e foi muito, muito relevante para que aquela instituição pudesse ser aberta e começar a atender então os enfermos pela Covid. E também nesse mesmo período que nós estamos atravessando de muita dificuldade, a delegacia da Reserva Federal aqui de Santa Maria participou do programa Sala de Aula na Palma da Mão em que conseguiu disponibilizar muitas escolas municipais smartphones e tablets para poder alcançar aqueles alunos mais necessitados em vulnerabilidade para poder acompanhar as aulas online num momento que havia a impossibilidade do ensino presencial. Então, muito obrigado por estes, logicamente, sabemos que é toda uma equipe que trabalha, mas na sua pessoa, agradecer a todos que ajudaram e colaboraram com estes dois, entre tantos outros projetos que a delegacia da Receita Federal foi atuante e participativa na nossa cidade. Ao delegado Alexandre Riguez, queremos desejar as boas-vindas aqui na nossa cidade, sinta-se acolhido, temos absoluta certeza que esta parceria que sempre houve entre a delegacia e a prefeitura continuará sobre o seu comando. Desejamos sucesso nesse desafio que é essa missão, parabenizá-lo por essa conquista e, exemplo do que já foi dito, desejar a todos aqui presentes e todos aqueles que nos acompanham um feliz Natal e um próspero Ano Novo. Muito obrigado. Passamos a palavra ao senhor presidente da Câmara de Vereadores de Santa Maria, vereador Coronel Vargas. Cumprimentando primeiramente quem faz parte desta seleta mesa, nosso doutor Ademir Gomes de Oliveira, superintendente adjunto da nossa Receita Federal do Brasil, os delegados que ora saem e que ora chegam. A nossa vida é assim. O delegado Araquém que se despede, o delegado Alexandre que está chegando entre nós. nosso vice-prefeito, meu irmão Rodrigo X e o nosso amigo, nosso representante máximo do Exército Brasileiro que nos orgulha sempre, General Hertz. a sua presença sempre nos engrandece em qualquer lugar onde nós estejamos. Gostaria de parabenizar aqui a seleta plateia, convidados que estão conosco hoje e digo aos senhores e senhoras que o delegado Araquém faz um contato comigo perguntando se poderíamos ceder a Casa do Povo à Câmara de Vereadores e eu disse a ele que seria um grande prazer de estarmos aqui reunidos hoje neste momento importante para a Receita Federal aonde aqui representa delegado Araquém a Casa do Povo o reflexo do Povo estamos aqui com vereador Tobias Calil obrigado Tobias por estar aqui com a gente também então eu saúdo aqui todos os colegas da Brigada Militar Base Aérea Polícia Federal a nossa integração isso nos engrandece e aqui delegado Araquém acaba fazendo o grande testemunho de como foi a sua estada junto a esta importante delegacia e também o trabalho da Receita Federal e o significado dela para todos nós a palavra que nós temos aqui doutora Demir é a questão dessa integração da questão da harmonia e da questão do apoio institucional o nosso vice-prefeito acabou relatando aqui o que que significou a Receita nos momentos mais difíceis que vivemos agora recentemente o apoio e essa integração com o exército brasileiro tudo isso são respostas de forma coletiva a nossa sociedade e isso sem dúvida nenhuma nós sempre vamos aplaudir em pé ao delegado Araquem eu tenho uma palavra delegado Araquem muito obrigado muito obrigado por ter feito esta caminhada junto a Receita muito obrigado por ter feito toda esta harmonia como falei aqui e esta integração e não foi à toa que o senhor há pouco leu alguns diplomas que o senhor recebeu isto significa meritocracia não existe dúvida disso então fica aqui o meu muito obrigado como representante desta casa legislativa hoje ao nosso delegado que chega surpresa como fez como teve também agora aqui o general Hertz quando foi mencionado a academia militar das agulhas negras então eu já sinto que o delegado tem uma integração vai ter uma integração maior ainda tendo em vista a nossa família militar delegado Alexandre sucesso que Deus lhe abençoe junto com a família para que os seus caminhos sejam iluminados e que jamais possa se sentir sozinho estamos aqui dando testemunho como esse público que se encontra o senhor jamais estará sozinho estaremos sempre prontos em pé e a ordem para ajudar para apoiar isto não existe nenhuma dúvida doutor Demir nenhuma dúvida então mais uma vez aqui eu repito que Deus ilumine que Deus abençoe esta nova fase e esta nova caminhada gostaria também de que talvez não estejamos reunidos como estamos agora novamente para desejar um feliz natal a todos que significa o renascimento e estamos precisando muito general o renascimento esta palavra que depois de tudo que passamos eu tenho certeza que 2022 será próspero teremos mais união teremos mais afinidades sempre com o único intuito de construirmos uma sociedade melhor para Santa Maria para o Rio Grande do Sul e para o nosso país muito obrigado passamos a palavra ao superintendente adjunto da Receita Federal do Brasil na décima região fiscal auditor fiscal Ademir Gomes de Oliveira me permitam vou tirar a máscara primeiro bom dia a todos as palavras recém demonstraram na mesa a satisfação o orgulho que a gente tem de pertencer a uma instituição Receita Federal do Brasil isso nos invaidece nos motiva e nos faz cada vez mais pensar na sociedade no país em todas aquelas situações em que nós possamos trabalhar construir juntamente quero cumprimentar primeiramente na mesa o general Hertz comandante da terceira DE divisão de exército e através dele eu cumprimento todas as autoridades militares aqui presentes quero cumprimentar o vice-prefeito Rodrigo décimo e o vereador coronel Vargas que através deles eu quero cumprimentar toda a sociedade santamariense que estará presente aqui nesse momento e através das redes sociais quero cumprimentar o nosso vamos dizer assim comandante Luiz Bernard é o nosso superintendente do lar e através dele eu cumprimento todos os nossos servidores aqui presentes e também pela videoconferência cumprimentar nosso ex-delegado agora Araquem e cumprimentar o nosso novo delegado Alexandre em nome do qual eu quero cumprimentar os demais representantes das instituições que a gente tem parceria e eu vejo aqui eu observo a PRF a Polícia Federal e outras instituições se não me falo na memória foi citado aqui o representante do CRC quando eu tenho oportunidade de me dirigir ao público eu gosto de mostrar a estrutura da receita porque nós estamos aqui hoje nesse momento em Santa Maria mas a receita é do IAPOC ao CHUI ela tem uma estrutura muito forte para dentro da sua missão a missão nós temos uma missão que é a administração tributária e a doaneira para prover o Estado e trazer como se diz condições que ele atenda a parte econômica e social já foi muito nesse momento muitos citaram principalmente eu vi a palavra do Araquem o que que significa receita e depois o Alexandre concluiu naquele ditado nós temos um refrão o Estado não anda sem a receita não é exibicionismo não é soberba de jeito nenhum é uma motivação que a gente traz para os nossos servidores a cada momento que ele vai agir dentro da receita ele tem que estar observando que o objetivo ao nosso vamos dizer aquilo que nós alcançamos é interesse do bem comum da sociedade da coletividade então observem senhores a receita ela está no órgão central em Brasília onde ela tem os nossos secretários especial secretário geral e os subsecretários e diversas coordenações isso em Brasília baixa para o resto do país em regiões fiscais então são dez regiões fiscais que nós trabalhamos e a nossa aqui no Rio Grande do Sul é a décima região fiscal que tem dentro da sua estrutura observem os senhores aí quando eu penso na estrutura do exército dá um pouco de inveja geral porque eu fui militar também aqui em Santa Maria cinco anos e eu vejo que a nossa equipe aqui de Santa Maria é menos que um batalhão e a gente viu aqui nós temos sessenta e dois municípios para nós trabalharmos delegacia de Santa Maria nós temos seis delegacias no Rio Grande do Sul nós temos três alfândegas no Rio Grande do Sul nós temos dez inspetorias nós temos vinte e cinco agências e nós temos ainda postos de atendimento são em torno de cinco e ponto de atendimento virtual que são em número de doze então essa é a nossa estrutura pessoal e nós vamos combater o ilícito fiscal e vamos fomentar o país fomentar o estado com recursos que a gente vê a todo momento a necessidade deles é na saúde na segurança e como se diz na educação na infraestrutura quando eu passo a gente vai por esse Rio Grande passa aqui entre Pelotas e Porto Alegre está lá a nossa BR-116 se não me falo na memória e eu vejo o pessoal trabalhando e eu disse ali tenho a mão da receita e com uma satisfação eu passei num sábado e vi a parceria do exército trabalhando cinco horas da tarde naquela estrada ali não meia dúzia de combatentes vamos chamar assim mas vários não deu pra contar mas tinha mais de cinquenta num sábado às dezessete horas o pessoal ainda trabalhando na construção daquela estrada então aquelas parcerias como foi aqui falado várias vezes a receita não anda sozinha ela anda com parceiros aí vem Polícia Federal Polícia Rodoviária Federal a Brigada Militar a nosso querido Exército Brasileiro a Aeronáutica a Marinha aqui como não temos uma região que é da do Adágua vamos dizer eu não vi nenhum representante da Marinha mas a Marinha também é outra parceira e essas instituições públicas não somente elas nós temos com o CRC CEDESCOM nós temos uma parceria inclusive com a Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul e aqui foi citado tanto pelo Araquém como pelo Alexandre que são as destinações que bonito e hoje nós estamos dia 30 de dezembro é a última a última data para a gente fazer a destinação para o Fundo Criança Fundo Adolescente ou outros fundos que tem da cultura do desporto daqueles programas Pronom e Pronas que é o câncer e deficiência e às vezes dá uma preocupação em nós e às vezes a sociedade não se mexe numa situação que não dói no bolso a gente está destinando uma parte do nosso imposto de renda que iria para Brasília e aí nós teremos que ir lá com os nossos deputados pedir para voltar uma parte para o Rio Grande e o que eu posso fazer eu não mando tudo para Brasília eu mando uma parte e a outra eu posso espontaneamente por minha vontade deixar no meu estado na minha cidade na minha instituição e aí eu dou um exemplo no ano passado aí a bravura do Araquem interesse do Araquem quando conversando com ele e aí Araquem podemos destinar para o lar das vovozinhas ele fez uma intermediação porque tem o recibo e aquela coisa lá a gente mandou um valor para o nosso lar da vovozinha que desde 71 que eu vim aqui em Santa Maria a 76 quando eu servi no glorioso sétimo BIB foram 5 anos de formação intensa para minha vida profissional já existia o lar da vovozinha então a gente às vezes fazia assisos fazia ações cívico social então eu fico assim muito motivado e muito até emocionado quando eu vejo a palavra dos senhores porque não chega no nosso gabinete às vezes essas manifestações então a gente pensa que fica até preocupado como é que nós estamos sendo visto pela sociedade e a manifestação dos senhores aqui na mesa demonstra que de fato a receita está no caminho correto ela está ela esse e o que os senhores não imaginam eu não eu até não gosto de falar mas às vezes eu sou obrigado a falar um parco recurso humano cada vez que sai o diário oficial tem duas três ou quiçá mais aposentadoria cada vez que a gente observa tem um servidor pedindo exoneração quando se observa tem servidor partindo morrendo e a gente na receita está desde 2014 são sete anos sem um concurso público então essa bravura gente aos colegas que estão nos ouvindo aos colegas que estão aqui presentes isso não tem preço isso a gente não sabe nem como agradecer essa dedicação que os nossos delegados os nossos servidores chefes de equipe os nossos superintendentes esse bravo colega Luiz Bernardi que infelizmente com probleminha de saúde não pôde estar aqui presente então nos enche de orgulho agradeço imensamente a presença de todos os senhores aqui isso nos enaltece como eu digo reconhece a importância da nossa instituição e essa oportunidade da câmara dos vereadores onde a gente sempre diz que a casa do povo é aqui é na câmara dos vereadores é nas assembleias é na câmara dos deputados lá no senado que a gente discute os destinos da nossa nação então a receita é mais uma instituição que faz parte dessa equipe toda aí eu estava conversando com a reitora doutora Irani ali o engrandecimento que houve entre a FIC e agora a universidade franciscana eu estava em Santa Maria quando a FIC era como dizer assim embrionária ainda tinha aquela formação dela mas com a bravura e esse investimento na educação que faz de Santa Maria essa cidade fantástica fantástica mesmo só uma tristeza que eu torci muito muito que a ESA escola de sargentos viesse para Santa Maria mas outras como se as instituições poderão vir para cá porque Santa Maria é o centro eu acho que é o maior centro militar que nós temos no país aqui a nossa cidade então agradeço mais uma vez aproveito como aqui os colegas desejar a todos aqui estão nossos familiares que a gente tenha um Natal com muita vontade e muita esperança de ultrapassar esse momento da da pandemia e nós estamos conseguindo dia mais dia apesar que vem uma cepa daqui e uma cepa dali e nós estamos conseguindo ultrapassar de uma forma e conseguimos fazer esse evento aqui estamos próximos do outro então dessa forma que o Natal traga essa tranquilidade e que 2022 seja um ano de engrandecimento de desenvolvimento e de muita como se diz saúde para todos nós obrigado mais uma vez pela presença dos senhores agradecemos a presença das autoridades integrantes da mesa de honra e das autoridades civis e militares aqui presentes dos servidores presentes dos que assistiram essa transmissão online e através do youtube da tv câmera de santa maria e também aos familiares do novo titular da delegacia da receita federal do brasil em santa maria dou por encerrada essa solenidade um bom dia a todos de santa maria de santa maria de santa maria e aí e aí e aí e aí e aí